Eu não falei que vocês iam ter uma surpresa? Cheguei e cheguei muito bem. Vou agora passar os tucaninhos e deixar eles correndo atrás da gente. Tamo junto no páreo. Agora a corrida é de igual pra igual. Tchau, tucaninho! Honestos e corajosos, Guilherme Boulos e Luísa Erundina foram uma surpresa boa nessa eleição. Com certeza! Assim como em 1988, quando Erundina venceu Serra e Maluf, virou e ganhou a Prefeitura de São Paulo. Agora ela volta como vice de Guilherme Boulos e juntos chegam ao segundo turno. Luísa Erundina foi a melhor prefeita de São Paulo, a que mais fez pela população da periferia. Com pouco dinheiro, muita honestidade e competência, ela construiu seis hospitais, dezenas de postos de saúde, contratou médicos, moradias para 150 mil paulistanos. É o povo que paga imposto. Não foi nenhum favor que nós fizemos a você. Colocou dois mil novos ônibus nas ruas, equipou as escolas da Prefeitura, forneceu merenda de qualidade, aumentou os salários de professores. E a gente está governando para os trabalhadores! Lançou os sacolões que vendiam alimentos 40% mais baratos, construiu o túnel do Ayangabaú, o sambódromo, reformou o autódromo de Interlagos, trouxe a Fórmula 1 de volta para São Paulo e realizou centenas de obras na periferia da cidade. Agora ela é a vice de Boulos, que há 20 anos trocou a vida mais confortável que tinha para morar na periferia e trabalhar junto com a população mais esquecida, com o objetivo de ajudar a melhorar a vida de todos. Eu acho que ele representa toda uma classe e pode trazer toda uma diferença, trazer essa política mais humanizada. Um pensar novo, um olhar novo para a cidade. Tem foco em pautas que a gente precisa hoje em dia. A gente está falando de desenvolvimento. Gente, a conclusão é uma só. Boulos e Erundina na Prefeitura de São Paulo é surpresa boa. Eu quero agradecer aos mais de um milhão de paulistanos e paulistanas que no último domingo apertaram 50 e votaram com esperança. Urna não é lugar para a gente depositar medo, ódio. Urna é lugar para a gente depositar sonho. Quase 70% das pessoas na nossa cidade votaram pela mudança. Não querem a continuidade do descaso, do abandono. Por isso, além de agradecer quem teve com a gente, eu chamo você que também quer mudança para no próximo dia 29 vir junto. A mudança nesse segundo turno é comigo e com a Luísa Erundina. Aperta 50 e vem. Guilherme Boulos é 50, Erundina é também. Vão fazer São Paulo sorrir novamente. Aperta 50 e vem. Aperta 50 e vem. Aperta 50 e vem. Guilherme Boulos e Erundina. Conhece São Paulo como ninguém. Aperta 50 e vem. Aperta 50 e vem. Guilherme Boulos é prefeito de São Paulo. Eu acho que a gente teve muitos retrocessos nos últimos anos, né? As pessoas viram em que que levou botar ódio na urna. Já estão sentindo o que que levou. A gente hoje passa a ver alguém jogado na rua e é como se tivesse virado parte da paisagem. É difícil ver que ele podia ser seu pai. Aquele senhor podia ser seu pai. Podia ser seu irmão. A gente foi perdendo essa capacidade, né? Essa capacidade de sentir a dor das outras pessoas. Isso desumaniza, né? Isso torna a sociedade doente. Tem 12 milhões de pessoas nessa cidade. Mas parece que cada um está sozinho no meio da multidão. A política tem que ser cuidado. Cuidado com os outros, com as pessoas. Isso é ponto de partida. Uma oportunidade para as pessoas poderem viver um pouco melhor. Isso é fundamental. Isso é o que eu acredito. Eu luto pelo que eu acredito. Política, para mim, é lutar pelo que eu acredito. Guilherme Boulos, como prefeito. Luiz Aeron Dina, como vice. Sejam unidos no seu olhar humano, na sua coragem para combater máfias, combater esquemas. Uma oportunidade histórica de eleger Guilherme Boulos. Esse homem valente, honesto, corajoso. Luiz Aeron Dina é um moleque que carrega na sua história todos os valores que eu acredito que um político tem que ter. Vamos eleger Guilherme Boulos e Luiz Aeron Dina. Guilherme Boulos e Luiz Aeron Dina é um moleque que carrega na sua história. Guilherme Boulos e Luiz Aeron Dina é um moleque que carrega na sua história.